Fala pessoal, começamos mais um vídeo aqui no canal e bora continuar com a série aqui mano vamos mais um jogo aí mano, vamos jogar aí com o Paraná-C, décimo primeiro aí, vambora para a partida vai iniciar aqui mano, e a pita o joguizão começou mano, como que vamos ganhar esse jogo aí mano, a gente já deu uma chance aqui mano, vamos tocar ali, por cima, vamos passe, matando o peito, botando o chão, sabe o que que faz na bola mano, e tamo lá, é um a zero mano, vamos ganhando esse jogo, um a zero vamos ver se a gente vai ter mais alguma oportunidade, ter uma oportunidade de dar passe aí mano, dar um passe lá para o nosso companheiro, passe bom mano, passe longo é isso mano, agora não sei o que que eu faço, será que eu consigo, dar passe ali, vamos tentar, tirou ali os águas mano, terminou o primeiro tempo, vambora para o segundo, começou o segundo tempo aí mano, vamos que vamos, tem uma chance aí, vamos tentar dar uma assistência aí mano, assistência, não mano, tô aqui errado, dois a zero mano, tá bom mano, tá bom mano, estamos ganhando dois a um, diminuíram, importante a gente ganhar mano, então vambora, lembrar todo mundo, passar, conseguir, tentar fazer esse gol lá no cantinho mano, tentar fazer, ah mano, tá fora, errei feio mano, tô errando muito, dois a dois, os caras empataram mano, agora ferrou, vai terminar, temos a chance mano, de, de ganhar o jogo, de ganhar o jogo, vou tentar, vou tentar, na trave, olha o gol no finalzinho mano, no finalzinho mano, 3 a 2 mano, que decisão maravilhosa, emocionante, finalzinho do jogo mano, caraca, bateu na trave, voltou, o companheiro, o companheiro, e marca, finaliza e termina a partida, 3 a 2 mano, que partida emocionante foi essa mano, e, fim da partida aí já mano, bora para a próxima, até a próxima, vamos, vamos. Então tá aí galera, 10 jogos, 28 pontos, vamos que vamos. Vambora enfrentar o Goiás mano, vamos que vamos. Pela segunda divisão, bora iniciar aqui a partida, e a Pito e o Joizão, já recebiam a bola mano, tenta dar um passe ali, tiro o Zaga da Nilo, consegui mandar um passe, vou tentar jogar esse aqui ó, ele acabou tendo pro lado, tá caralho, tão ruim mano, não tô conseguindo jogar mano, Não tô, tenho que melhorar, tenho que melhorar. Ah mano, foi isso né, cabeceio ruim, 1 a 0 estão perdendo 1, 1 a 0 Goiás, Terral, vambora, 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 segundo tempo, não sei se eu vou conseguir ganhar alguma coisa. Ah mano, foi substituído, tá certo mano, joguei muito mal, essa partida, e a primeira partida aí mano, que a gente perde, 1 a 0 aí para o Goiás, perdendo. Ah mano, não estamos mais invictos, decepcionante. Mas estamos em primeiro lugar mano, isso que importa aí, a gente pode perder alguns jogos aí mano, que a gente não vai sair de primeira. Vambora, vambora, jogo outro internacional, segundo, segundo colocado aí, da segunda divisão mano, então vambora. Iniciei o Gizão mano, vamos ver se a gente consegue uma chance aí ó, vamos tocar ali no companheiro já. Vamos passar aí mano, vamos passar. Recebemos aqui mano, vamos ter assistência mano. Assistência olha o gol mano, que assistência, boa. Vambora, 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 vambora. Ah mano, que isso, puxei para baixo mas não consegui. Tá caramba que errou. Ah, tá muito sim mano, não ia dar. Eu acho. Vamos fazer um cabeceio de bom ali mano, pro companheiro. Um bom cabeceio. Pelo menos nessa partida estamos bem mano. Estão muito mal não. Que nem a última partida que a gente perdeu. E olha, mais uma assistência mano. Vamos, 2x0 mano. Vamos ver o segundo tempo. Vamos mais uma chance aí, tem mais uma chance. Para fazer o gol. Chutou lá no cantinho, é gol mano, 3x0. É isso aí mano. Assim que eu gosto de ver mano, não é gol mano. Gosto de ver gol. Vamos mandar ali. Para o nosso companheiro. Bom cabeceio. Muito bom. Vamos ganhar esse jogo galera. Vamos ganhar. 3x0. Vamos passar aqui desses caras aqui. Debrar todo mundo. Debrei um, debrei outro, debrei mais um. Que isso. Deve estar fazendo gol. Vou botar bastante efeito. Muito efeito. Não, não dei mal. 3x0 aí. Terminou o segundo tempo aí mano. E isso. Primeiro lugar aí mano. Com 31.12 jogos. Estrela do jogo. Muito bom. Isso. Muito bom mano. Não quero mano. Comprar não. Então galera. O vídeo de hoje foi esse aí mano. Se gostou deixa aqui. Like mano. Para estar fortalecendo a série aí. Compartilhar com vocês amigos aí mano. Se gostou do vídeo mano. E deixa sua opinião aí no campo dos comentários aí mano. Beleza? Para eu estar melhorando. O que é que eu tenho que estar fazendo. Para estar melhorando. Beleza? Isso aí. Isso que eu me incentivo a trazer mais vídeo mano. Para eu ver o que é que eu estou errando. E o que é que eu estou acertando. Beleza? Então falou. Até o próximo vídeo. Fui. Tchau. 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 Tchau.